Olá pessoal, no vídeo de hoje você vai saber o que Dudu Camargo, apresentador do SBT falou da Maísa. Um comentário inocente, mas que devido ao contexto gerou grande polêmica. Antes de partir para a notícia, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. O apresentador Dudu Camargo revoltou os telespectadores do SBT nesta quarta-feira 4, ao fazer um comentário aleatório relacionando a morte de uma jovem com a ex-colega Maísa Silva. O nome de Maísa surgiu no contexto de um feminicídio, noticiado durante o primeiro impacto. Dudu resolveu comparar a morte da jovem Itamara N. de Freitas, de 19 anos, com o fora que levou de Maísa em 2017, quando Silvio Santos tentou forçar um namoro de seus contratados. N. foi encontrada morta e o principal suspeito teria levado um fora da jovem. O apresentador então fez seu comentário. Imagina se eu tivesse matado a Maísa. Não matei a Maísa. A pessoa não é correspondida. Ok, vida que segue. Não precisa matar como esse aí fez. Imediatamente fãs de Maísa começaram a detonar o apresentador nas redes sociais. Alô SBT, vamos fazer algo? Pediu um. Que comparação mais absurda, disse outro. Inaceitável, comentou um terceiro. Acha que Dudu Camargo passou do ponto? Ou estão exagerando? Comenta aí.